Ah, Cucu vai se fuder, velho. Essa foto é muito linda, velho. Na moral, se eu fosse mulher, eu ia ser muito sexy de gay. Diga aí, Spoleto. O cara comprou um amigo bem aqui, ó. O cara comprou um amigo bem aqui do lado. Olhe pro céu. Ah! Por que ele não abriu paraquedas, velho? Toma no cu, velho. Ele não abriu paraquedas, meu amor. Eu tô aqui, ó, debaixo do lixo. Você já vive, você já vive. É filha da... Não chega não, não gasta não! Não chega não! Ui. E aí? O dano do patrimônio é quase causa prejuízo da pessoa. Tipo isso, que foda. E moral? O que é moral? O dano do moral deve ser aquele do comando do cara lá, do Johnny Depp, que a mulher cagou na cama do cara. Ali, porra, ali é patrimonial, moral e sentimental, meu bem. Cagá na cama é foda. Eu imagino, tu chegar em casa e o teu mulher cagou na cama. Isso aqui que você é. É um merda. Porra. Viagem ética. Isso não é psicológico, não? É um dos efeitos. Você fica com certeza travado vendo a cena, né? Caralho, Sam e Porsche Story falando sobre violência doméstica após pronunciamento de Pyong Lee. Caralho, como é que um caba desse bate na esposa? Não tem como não. Você não consegue, não consegue conceber. Taekwondo é aquele bagulho, viu? É só canelada, não precisa de mão, não. Respira, porra. Vamos jogar? Caralho, velho. Oh, velho. Desconcentrei aqui, não deu não, velho. Ah, peraí, Vitor. Caralho, velho. Ele faz Taekwondo, velho. Quase errando, velho. Ah, é, velho. É que o senhor Miyagi errou. Ele sai lá. O bicho quebrou na Taekwondo. Boa, tem 3 mil, Fábio. Tem 3 mil aí. Rápido não, demoro. Caralho, hein, gente. Você viu? Achou a mochila de dinheiro. Deixa, a gente consegue comprar o nosso loadout, viu? Então vamos. Bora. Degras também tá rico. Por que você tá rodeando aqui, parecendo que quer cagar que nem cachorro aqui? Eu tô esperando o Degras. Eu não tô devendo porra nenhuma, não. Bora, rapaz. Degraldi. Degraldi foi buscar seda, velho. Rapaz, 15 mil. Seda tá cara. Calma, Degraldi. Calma, Degraldi. Calma. Peguei a tarde de anomalia que pede anomalia, mas já basta eu, anômalo. Sim. É, então. É que a dona senhora, minha mãe, está aqui, né? E eu não posso gritar absurdamente muito, não. Como eu disse, a síndica é uma filha da puta, mas a minha mãe não, né? Então... Desde que a sua mãe resolvo eu. Diga ela que fique tranquila, que mais tarde quando eu for aí vai dar tudo certo. Rapaz... Que? Oi, meu amigo. Vamos dar tiro. Fica tranquilo. É o quê? Como é que é essa game player? Calma! Você tava comendo pastel com o seu pai, velho? Agora sou eu e você, meu gostoso. Não. Isso. Isso. Que lindo, cara. Pai e filho engordando junto. A torneirinha sendo aberta. A mijada larápia do nosso Lucas Santos. Obrigado pelo seu sub acontecendo. E é isso. Viu aí que eu não mutei, meu amor. Viu aí que eu não mutei? Obrigado, viado. Eu sou eu e você, meu gostoso. Você mutou sim, vi. Eu te mandei expo no WhatsApp lá que você não tirou. Eu não mutei, cara. Eu vou mutar agora. Obrigado pelo terceiro meio, nego boludo. Tamo junto. Corra, uma chuva lá pro nego boludo. Uma mijada lá pro meu menino, Lucas Santos, por favor. Quero ver gameplay, viu? Pois é, Zanfa. Você vai te tomar na porra do seu c... Da Hardor, senhor. Desculpa. Calma aí, Zanfa. Eu quero ver você jogando, limitadamente, sem poder ofender. Uma vez, Zanfa. Eu tava jogando Dark Souls 3. Você já jogou Dark Souls 3 alguma vez na sua vida? O povo fica falando que eu vou jogar isso aí, que eu vou passar muita raiva. Vale a pena. Vai ser interessante e engraçado de você jogar isso aí. Porque ele é um jogo doido. É, é muito sofrimento. É. E teve uma vez que eu tava jogando, tava num boss. Onde eu estava muito puto. E tava rolando... Meu pai é um cara religioso. E então... A santa foi ser rezada aqui em casa. Tava rezando a santa. E eu estava jogando, eu estava gravando na hora. Estava ofendendo o boss de todas as maneiras. E a galera no meio da processão lá, do caralho da reza. É... Tava... Tava se incomodando com a... Nomeclaturas sendo usadas dentro do meu ambiente. Aham, pela sua pessoa. É, aí eu... Certo. Aí foi doideira. Aí meu pai foi no meu quarto várias vezes falar... Pss, fala mais baixo aí, meu. O pessoal tá rezando ali. Aí eu disse que tá bom. Fala, backup, meu gay. Como é que você tá, caralho? Oi. E aí, zanfo? E aí? Acabou, cara. O Fabio foi... Caralho. Guerra dos infernos no arco. Acabou a guerra. Acabou. Cinco dias. Finalmente, acabou. Caralho, você conseguiu dormir já? Como é que tá o negócio? Tamo bem. Tamo vivo. Não vou passar não, dogado. Minoxidil não. Alguém precisa disso? Cara, os caras no arca e saem. Leva tudo a sério, pô. Leva a gaia, mata a dinossauro. Não, eu não sou da bagunça. Não, da bagunça é o degado e o zanfo. Você tá bem, zanfo? Você conseguiu se tratar? Você tá bem? Tá dormindo direitinho? Fiquei três dias sem tomar banho, né? Fiz live sujo, né? Cliparam, eu imundo. Os gringos fizeram o clipe, deu sujo. Não vai beijar na boca de ninguém mesmo. É, mas não pretendo ficar com ninguém, então tá safe, né? É, tá tranquilo, por isso aí é só um detalhe. É. Pra transar tem que pagar mesmo, e pagando pode ser sujo. Então... É? Tem que pagar? Eu não souber desse negócio, não. É só um polenguinho, então. Não pode, vieram, filha, ela puga. Viagem. Maravilha. Teste rápido, qual o nome do objeto que nós usamos pra secar depois do banho? A sua mãe. Caralho. Caralho. Me enxuga depois do banho. Caralho. Caralho. É, pô. Se prepara. Você é o próximo... Vai devagar, bebê. Fica a matar comigo! Ajuda agora! O cara tá quebrado, azul. Caí! O cara tá na merda, filha da puta, cara. É uma bala. Tiro, Vitor. Não troca tiro. Você não tem capacidade. Meu Deus, cala a boca, zão! Eu matei os caras ali no ataque aéreo, porra! Meu Deus, eu tava de pistola, filha da puta! Ele tá vigiando o catrápio. Cuidado, Nilton. Ele tá aí, Nilton. Ele tá atrás do funk. Boa, Nilton! Mata o catrápio, Nilton! Ai, o catrápio, vai morrer, meu Deus! Nilton, o cara tá te caçando, velho. Eu sei, rapaz! Pega o vovô sacudo, animal! Vovô sacudo! Filha da puta, tem gente aqui! Pega o vovô de dinheiro! Vovô sacudo! Pega o beco! Me esquece! Você tem 13 mil reais, meu amigo! 13! Foge daí! Foge daí! Foge daí! É! Foge daí! Vai embora! Vai embora, Nilton! 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 Fala boca, satanás! Nilton!